Então, estamos aqui começando mais um podcast. Gente, eu tô com uma convidada muito especial. Eu não tô nem sabendo esse lugar de apresentador e entrevistador em português que eu me coloquei. Pela primeira vez, a gente vai ter uma convidada em um podcast, né? Uma aula podcast, que é o nosso Fluentcast. Antes de mais nada, deixa eu só apresentar, assim, o que nós íamos fazer aqui, a minha querida convidada e eu. A gente tá aqui pra mais um episódio do Fluentcast, que é um podcast que visa e tem como objetivo mostrar pra você que é possível elevar o seu inglês ao nível da sua competência profissional, tá? E fazer isso com confiança e mostrar pras pessoas realmente a sua competência em inglês e em português e abrir as possibilidades pro próximo passo na sua carreira. E pra quem não me conhece, eu sou Renata, professora de inglês há 16 anos, exatamente. Eu nunca morei fora, tô aqui pra te ajudar a elevar seu inglês ao nível da sua competência. E a minha convidada hoje, não só é uma profissional competentíssima, mas ela também é aluna do nosso curso, a Denise, e ela topou vir aqui contar pra gente a trajetória dela até hoje, até onde ela está. Não vou dar spoiler, vou deixar ela contar a história pra vocês. Mas, Denise, se apresenta aí rapidinho pra todo mundo, pra todo mundo te aprender. Vou me apresentar rapidamente. É engraçado te ouvir falando português, de fato, né? Porque não temos esse relacionamento em português no curso, então é diferente, vamos dizer assim. Eu sou a Denise, eu sou aluna aqui da Renata, né? Fiz o curso em 2020. Eu sou uma profissional de RH, sempre trabalhei em RH, sou formada em administração e trabalho há 13 anos, por aí, em RH. Sempre com recursos humanos em diferentes áreas aí de RH. Treinamento, recrutamento e seleção. Mais recentemente eu tô como HRBP, que é basicamente um RH generalista que atende aí os negócios, né? As áreas das empresas. Então, hoje eu tô numa multinacional. É isso aí, ó. A Denise agora vai começar contando pra gente a história dela, tá? Assim, de onde ela veio, pra onde ela chegou e talvez até pra onde ela vai também. Conta pra gente, Denise. Conta, conto sim. Eu comecei minha carreira em RH em 2010. São 12 anos, quase 13. Estamos indo para 2023. Comecei em 2010, comecei como estagiária numa grande empresa, uma empresa que também era multinacional, mas ela era brasileira. Então, eu não tinha muita possibilidade de utilizar o inglês nessa empresa que eu tava. Fiz carreira nessa empresa, né? Naveguei em diversas áreas, dentro de recursos humanos, sempre dentro de RH. E aí, comecei a querer sair, né? Conhecer outros mercados, conhecer outro tipo de negócio, né? Porque eu tava ali inserida num mesmo mercado e por mais que eu mudasse de área de atuação dentro daquele mesmo mercado, os concorrentes eram os mesmos, os produtos eram os mesmos, né? Então, mesmo mudando ali de clientes internos, eu acabava tendo o mesmo repertório ali de atuação que eu gostaria de mudar. E, dentro dessa ânsia de mudar, eu queria também utilizar inglês, trabalhar numa empresa que eu tivesse possibilidade de me conectar com diversas pessoas do mundo todo, trabalhar com projetos em inglês, conhecer conceitos em inglês, porque dentro de RH a gente trabalha com muitos conceitos de avaliação de desempenho, de treinamento e desenvolvimento, de mensuração de resultado dentro de People Analytics. E eu não tinha esse contato, né? Os materiais eram todos traduzidos e mesmo o que a gente tinha pra fora era a gente que fazia em português e meio que quem era de fora se adequava ao nosso material, né? Porque a matriz era brasileira. Então, eu tinha essa vontade e eu achava que meu inglês era bom, né? Tinha esse ponto. Eu assistia tudo sem legenda, eu entendia nativos falarem, né? Eu conseguia acompanhar conteúdos, vídeos no YouTube, sem nenhuma dificuldade, mas eu não conseguia falar e eu não tinha essa visão sobre mim, né? Que, tipo, meu inglês não era ok. Eu não achava que eu poderia mudar do Brasil, assim. Tipo, vou morar nos Estados Unidos e tá tudo bem. E aí eu comecei a ser reprovada nos processos seletivos, né? Porque eu comecei a buscar processos em empresas que fossem multinacionais e que exigiam o inglês, né? Então, sempre tinha a etapa em entrevista em inglês e eu sempre era reprovada. E, às vezes, eu tinha o feedback, claro, de que o inglês era o motivo, né? Então, ah, seu inglês não é suficiente, a gente acreditava que você tinha o inglês avançado, que era avançado no meu currículo, né? Não era bem fluente. Eu nunca coloquei fluente. Até hoje eu não coloco... Ah, não. Hoje eu coloco. Coloquei no linkedinho o fluente. E aí, às vezes, vinha esse feedback do tipo, o seu inglês não é suficiente e, às vezes, não vinha claramente, mas era sempre depois da etapa em inglês. Então, você passava pela entrevista? Passava. Fazia a entrevista em inglês e aí não? Ou a entrevista ou o teste, né? Do tipo, que não era entrevista, eu já cheguei a fazer duas vezes, um que era gravado. Então, tipo, você lia uma pergunta na tela e tinha que responder em inglês. E aí, o recrutador iria avaliar o resultado e te dar o retorno. Em entrevista, eu cheguei a fazer duas antes do Fluent for Real. E essas gravadas eu fiz mais. Entendi. E aí, vinha o não logo ali. Vinha o não. Vinha o não. Ou nunca mais me respondiam depois da etapa em inglês. E aí, eu sabia que era o inglês. Porque tem isso também, né? As empresas, às vezes, não respondem. E só quem tem o retorno é o aprovado. Então, eu comecei a sentir ali que o inglês era uma barreira, né? E eu não tinha tanta clareza do porquê. Eu não tinha muito esse awareness de me escutar, né? De me gravar, de me ouvir, de entender como estava saindo e como eu estava fazendo a escolha das palavras. E aí, eu descobri o Fluent for Real. E aí, eu vi no Insta, assim, anúncio patrocinado. E aí, me inscrevi no curso em 2020, no auge da pandemia, né? Então, inclusive, eu estava trabalhando muito naquela época, porque eu sou do RH e o RH sofreu muito na pandemia, porque a gente teve que colocar as pessoas para trabalhar em casa. Tinha toda uma questão de saúde. Entrou saúde mental. Aí, depois, o retorno, né? Como que a gente faria esse retorno? Questão de atestado. Quem podia ficar fora, quem não podia? Porque daí, as pessoas começaram a ficar 14 dias, todo mundo, né? Por conta da Covid. Então, o RH foi uma área bastante impactada pela pandemia. E aí, eu estava passando nas reuniões, né? Estava numa reunião e aí passou você falando, né? Fazendo lá a chamada do curso que ia abrir em 2020. E eu falei, nossa, vou entrar. Isso foi final de 2020. Acho que a gente começou a turma em janeiro de 2020. Foi. Final de janeiro, início de fevereiro, por aí. É, que daí eu me inscrevi em 2020. Que eu lembro que foi final de 2020. Foi, foi. Logo depois de Natal. É, logo, não. Final do ano, assim, tipo agora, né? Que a gente não quer fazer mais nada. E aí, era bem final de ano. Eu lembro que eu falei, cara, vou fazer o curso porque eu estou precisando. E aí, eu comecei a ter, realmente, a visão de como era o meu inglês e quais eram os problemas. O método funcionou muito para mim, né? Nesse sentido de conseguir me ouvir, de conseguir mudar. Eu traduzia na cabeça. E aí, eu mudei isso também. Ganhei mais velocidade para poder falar. Não, isso é muito legal. Melhores escolhas. Consegui quebrar esse hábito, assim. Quando eu, como professora, vejo isso acontecer, eu falo, meu Deus, que maravilha. Que felicidade. Dá uma alegria. Um coração fica quentinho. É. Mas é possível de fazer, né? É possível. Isso é um problema tão comum. Mas demanda muito trabalho. O que eu fiz, uma estratégia que eu usei, eu ia buscando significados que eu já sabia em inglês. Aí, era como se eu substituísse, sabe? Tipo, eu sabia aquele significado em português e aí eu substituía para inglês. Foi um pouco do que eu fiz para quebrar isso. Porque é muito difícil. É difícil. Quebrar esse hábito de traduzir na cabeça. É. De fato, faz muita diferença na hora que você está falando, que você está se comunicando. E aí, nove meses depois do curso, mais ou menos por aí, porque foi no final de 2021 que eu consegui fazer uma transição de carreira, né? Nesse período, eu tive aumento de salário, eu tive promoção na empresa que eu estava, né? Então, você vai sendo muito mais confiante. Por mais que eu não trabalhasse com inglês, tinha muitos termos, né? Então, que as pessoas traziam em inglês materiais que vinham de investimentos, de coisas que a gente tinha, né? E a gente trabalhava com isso. E nas reuniões começou a aparecer muito termo em inglês. Então, a gente vai fazer o deep dive do projeto. E aí, muitas pessoas não sabem o significado ou não conseguem usar ou têm dificuldade de falar. Então, a gente tinha, por exemplo, business. Todo mundo falava business. Então, você começa a se destacar por umas coisas muito pequenas, dentro de um contexto de uma empresa nacional que tem base internacional, que não usa inglês, mas que, no dia a dia, pequenas coisas vão mostrando que você é diferente, né? Que você não fala Facebook. Então, é muito pequeno, assim. É muito pequeno. E é um contexto que eu não usava inglês. E olha só, é pequeno, né? Na sua visão. Talvez uma melhora de pronúncia, uma melhora ali de detalhes, que o inglês não era algo que aparecia tanto. Mas isso já te deu visibilidade. De alguma forma, isso te fez destacar. E agora, me conta uma coisa, Denise. Quando que você sentiu, assim, eu estou pronta para alçar novos voos? Eu estou pronta para tentar fazer a transição? Porque é muito comum as pessoas, seguidores e alunos, ou nunca sentirem que estão prontos, ou, às vezes, até na minha avaliação, estão prontos, mas eles ainda não sentem essa confiança, assim. Como que você acha que você conseguiu virar essa chave e falar, não, vou lá, vou tentar? Eu nunca acho que eu estou pronta. Então, esse é um ponto, realmente, eu sou muito autocrítica. Então, eu nunca acho que está bom o suficiente. Só que eu comecei a perceber que eu me destacava em alguns pontos, no contexto que eu estava. Eu comecei a perceber a minha própria evolução, né? Então, de comparar, putz, do começo do curso, como que estava o meu inglês e como que, naquele momento, que eu estava fazendo entrevistas em inglês e sendo aprovada nas entrevistas, o meu inglês estava. Então, eu procuro melhorar sempre, né? E aí, buscar melhorar a pronúncia, melhorar o meu vocabulário. E aí, eu vou buscando melhorar aquilo que eu vejo que eu poderia fazer melhor. Então, por exemplo, nas apresentações, eu tento usar o inglês que é mais elevated, mais corporativo. E dá resultado, assim. As pessoas percebem só pelo e-mail que você escreve que você tem o inglês mais fluente, né? Domínio, né? Das palavras. Aquela coisa que a gente fala de escolher, não é só saber falar. É saber formas diferentes de falar e o momento certo de usar cada palavra, né? Mas aí, apesar de ser muito autocrítica, você sentiu... Me conta uma coisa. Você falou ao longo do curso. Você acha que... Eu vejo muito isso nas aulas de FTX. Que as pessoas vão sentindo essa confiança porque elas vão se expondo a situações semelhantes. E ali, naquela aula, ela fala, pô, eu estou melhor essa semana do que lá no início. No início, eu ficava super insegura. Agora, eu já consigo, né? Fazer uma... Liderar uma reunião aqui com os meus colegas e me dou melhor. Você sentiu isso também? Sim. Sem dúvida. É muito mais rápido, né? O que eu senti, no meu caso, assim, falando individualmente da experiência, as coisas que estavam na minha cabeça saíam muito mais rápido e de uma maneira muito mais fácil do que no começo. Então, começou a ser mais natural de eu responder algumas coisas, de eu conseguir apresentar algumas coisas. E eu percebi muito isso nas entrevistas. Fiz muitas entrevistas em inglês. Depois do curso, que eu comecei a me inscrever, fiz entrevistas com nativos, com pessoas que não eram nativas, mas falavam inglês. E também comecei a perceber a diferença, né? Do quanto o nativo julga menos o seu inglês, por exemplo, do que as pessoas que são brasileiras e falam inglês. E eu comecei a perceber que eu tinha muito mais agilidade para responder as perguntas e para achar outra palavra. Tipo, eu não sei falar determinada coisa. E aí eu dou uma volta, né? E falo de uma outra maneira para que a pessoa entenda. Principalmente com nativos. Porque o nativo não tem o que fazer. Se você fala para ele que você tem um, sei lá, um teto de gastos, o cara não vai entender que você tem um teto de gastos. Aí você precisa achar ali um jeito de fazer ele entender. Tipo, uma faixa salarial. Ele não vai entender que é uma faixa salarial. Ele tem lá um range que ele trabalha. Então, aí você vai entendendo como que você fala, né? Para que a outra pessoa te entenda e entenda o que você faz, né? Que é muito do que você fala da sua competência em inglês ser tão boa quanto em português, né? A pessoa precisa entender o que você faz. O que você trabalha, o que você entrega, quais são os seus projetos. Independente do idioma. E aí você, então, passou por várias entrevistas. E aí? Aí chegou até a entrevista. Aí chegou a entrevista. Ou não? Que foi uma... Eu estava até dando um tempo, assim, de procurar, né? Eu tinha me inscrito fazia um tempo. Já tinha esquecido, inclusive, que o processo aconteceria. E aí eu fui convidada para fazer uma entrevista para essa empresa que eu estou hoje. E aí passei por várias etapas, né? Também em português. E essa foi muito curiosa porque eu não me preparei para entrevista em inglês para essa empresa especificamente porque eu não sabia que eles iam falar inglês comigo. Porque geralmente no processo seletivo você é avisada, né? Que vai ter uma etapa em inglês ou que o entrevistador não fala português. Então, assim, eu não tinha esse aviso. Mas eu sabia que poderia acontecer, né? Porque uma empresa que pede o inglês a qualquer momento ela pode testar de fato se você fala inglês. Inclusive no Brasil onde muito pouco da população fala inglês o teste era esperado mas eu não me preparei para essa etapa porque eu não tinha sido sinalizada. e eu tinha acabado de receber aumento onde eu estava, né? Então eu já estava meio assim ah, eu vou deixar para o ano que vem porque era final do ano, né? Inclusive fez um ano agora que eu mudei de emprego. E aí eu fiz todas as etapas do processo seletivo e na última entrevista que eu fiz uma entrevista com o cliente principal que eu atendo hoje que é o CEO aqui do Brasil dessa companhia e a minha diretora que é diretora de RH que ela inclusive é argentina então ela não fala muito bem o português ela tem o espanhol como primeira língua e o inglês como segunda língua que é a língua oficial da companhia, né? Então como a gente tem unidades por todo o mundo a gente acaba usando o inglês como a língua principal. E aí no meio da entrevista eles mudaram para inglês então a gente estava fazendo entrevista em português e aí chegou uma pergunta e aí o meu cliente falou agora essa você responde em inglês do nada, assim aí fiz respondi em inglês eu fiquei um pouquinho nervosa nessa hora porque foi do nada, né? Então a gente estava falando português e é um pouco difícil virar a chave assim do nada, né? Você está falando português daqui a pouco você fala inglês É, mas está tão tensa, né? Não tem como você fala que é 100% tranquilo Sim E aí eu fiz a entrevista em inglês e aí no meio desse processo seletivo eu descobri que eu estava grávida então hoje inclusive eu estou em licença de maternidade eu trabalhei um período que é igual ao período que eu estou fora né? E aí eu avisei no processo falei, olha acabei de descobrir não sabia e tal e aí eles me contrataram ainda assim então a empresa tomou a decisão de me trazer mesmo sabendo que eu já vinha grávida e que eu teria um momento de licença né? Então eu trabalharia seis meses e sairia seis meses que é uma empresa que tem a licença de seis meses Então isso foi muito legal assim e eu não tenho dúvida que foi por conta do inglês assim E depois conversando com as pessoas lá já, né? Trabalhando me falaram que outros candidatos se diziam fluentes tinham a fluência no currículo mas que não conseguiam ter uma conversa ou que não conseguiram responder perguntas simples assim, né? Em inglês que travaram na hora então sem dúvida nenhuma o inglês foi o principal fator e ainda mais por esse contexto de já trazer sabendo que eu sairia em licença né? Então eu acho que o inglês fez muita diferença Então você teve também esse feedback porque às vezes é uma impressão nossa ou é algo que a gente sente muito forte mas você teve um pouquinho mais uma evidência um pouquinho além de que realmente o inglês fez diferença Sim, a minha diretora falou que o inglês que eu tive na entrevista foi muito superior a outros candidatos que falavam que tinham influência E aí Denise aí esse momento de passei pelo processo seletivo criei coragem de aplicar apliquei fiz mil entrevistas e tal você passou chegou lá conseguiu o emprego que você queria né? Que era um plano seu igual você comentou no começo de ir para uma empresa global uma empresa onde o inglês fosse parte do seu dia a dia você queria esse desafio não era só uma questão de vou dar o próximo passo eu quero dar um próximo passo dessa e dessa forma e você conseguiu dar esse próximo passo né? E aí quando você entrou né? Eu acredito que mesmo tendo né? O inglês igual você falou o inglês maravilhoso o inglês muito melhor que antes o inglês que enfim que foi crescendo ao longo do tempo com certeza vieram desafios também e como que foi isso assim no começo? Muito difícil cada dia era um set a um diferente me deparei com várias situações assim então e-mails que eu recebia e aí e é de fato o inglês muito mais formal porque daí por exemplo a pessoa que eu atendo manda muito mais em inglês do que em português acredito eu aqui muito pelo contexto de ter ali um histórico que dá pra ser utilizado globalmente né? Ou um justificativo ou um como que eu posso dizer um não é um relatório é um histórico mesmo eu acho que ele consegue usar né? E aí ele manda tipo pra base que tá na Índia pra base que tá nos Estados Unidos e aí não precisa ficar traduzindo ter esse trabalho de escrever em vários idiomas então eu comecei a ter dificuldade nesse sentido assim ou coisas que eu de fato não entendia muito bem porque eram muito técnicas muito específicas né? do que tava sendo tratado ali e tem esse período de adaptação também né? Porque o vocabulário jargão técnico ali de cada profissão tem um tempinho pra adaptar mas eu acho que isso é tão é muito menos perto do de todo o contexto eu acredito eu não sei se vai concordar comigo mas imagina que você tivesse entrado nessa vaga com o inglês lá de trás sem ter passado né? Eu não sobreviveria eu não teria passado provavelmente não eu teria sido como os outros candidatos né? que foram inscritos em fluente e aí não conseguem conversar até porque a nossa primeira reunião em inglês que eu achava que você tava super ok você não me entendia e tipo você faz isso há 16 anos é muito bom você repete um pouquinho e não entendi fala de novo só pra todo mundo entender no começo do curso assim que que ela entrou né? a gente fez uma reunião uma entrevista uma initial assessment pra eu entender o inglês dela conhecê-la e tal assim como eu faço com todos os alunos e aí teve alguns momentos que eu pedi pra ela repetir e eu na verdade isso acontece né? eu como professora às vezes acontece eu não entender e pedir pro aluno repetir mas pra ela marcou muito assim como que ela ela não me entendeu? tipo porque era assim cara você faz isso há 16 anos né? pensa quantas pessoas não passaram por você eu falei cara ela não me entende e ela faz isso todo dia né? com inúmeras pessoas então isso ficou muito marcado pra mim mas assim o difícil é de fato nas reuniões então eu percebia muito nas reuniões que às vezes a gente tava numa reunião em português e aí de repente muda pra inglês e todo mundo começa a falar inglês e você sente a tensão das pessoas né? então eu quase consegue pegar o ar né? porque o ar fica pesado e você percebe as pessoas meio que se escondendo tentando não falar e ainda tava muito com máscara porque ainda tava na pandemia e a gente tinha as reuniões presenciais né? a gente tava no começo do retorno e muito com máscara então você não consegue nem ver o lábio da pessoa né? como que ela tá fazendo ali uma mímica então era muito difícil inglês de várias partes do mundo mas sem dúvida o inglês dos brasileiros muito pior e ter essa pressão né? de a qualquer momento você ter que falar inglês e aí eu tinha muita dificuldade porque eu entrava na reunião e aí eu nunca sabia se a pessoa ia falar inglês português ou espanhol porque além de tudo teve essa adição do espanhol no meio né? e aí eu até hoje às vezes eu começo eu tento falar espanhol e eu mudo pra inglês aí eu mudo a reunião inteira pra inglês porque tipo tá todo mundo falando espanhol e aí eu tento falar espanhol e não consigo porque eu acho que na minha cabeça eu não sei se é alguma coisa de cérebro bilíngue a outra língua é o inglês então quando eu tento falar espanhol eu sempre fracasso tipo porque eu começo espanhol e aí do nada sem perceber eu mudo pra inglês que eu acho que isso é muito do pensamento que eu consegui tirar né? de não pensar em português então quando eu começo uma outra língua meu cérebro automaticamente muda e eu me sinto muito mal porque às vezes tá todo mundo falando espanhol e é uma reunião tipo América Latina e aí eu começo a falar inglês e aí todo mundo muda pra inglês então eu mudo a reunião né? das pessoas então isso é bastante complexo assim é muito difícil pra mim apresentar em português uma coisa que tá em inglês por conta desse pensamento de fazer a tradução de volta né? de fazer a tradução eu tenho essa dificuldade também as pessoas às vezes por eu ser professora acham que vão me perguntar assim como é que é essa palavra em inglês ou vice-versa e eu tenho eu demoro até pensar meu Deus peraí qual que é a tradução dessa palavra não é tão fácil assim né? como parece sim e eu passo vergonha nas reuniões assim porque às vezes o material tá em inglês e aí eu tô falando em português e aí sai inglês no meio então é é bastante complexo eu diria que a rotina é muito complexa assim de uma empresa que é global o que eu mais tive dificuldade de adaptação por ter vindo de uma empresa que é brasileira sem dúvida são os processos os processos globais eles são muito diferentes agora Denise uma pergunta você tá contando aí pra gente sobre as dificuldades iniciais essa transição entre uma empresa 100% brasileira pra uma empresa multinacional onde tem não só uma língua mas duas línguas e aí você tá contando sobre sobre dificuldades ao mesmo tempo você tá contando como que você sempre consegue contornar então assim o que que você acha assim na sua opinião que é a forma que você usa pra superar essa barreira dessa adaptação que é estar o dia inteiro falando inglês escrevendo inglês interpretando inglês assim como que você diria assim o que que você acha que te ajuda a superar isso eu acho que parceria com as pessoas sem dúvida porque uma vez que você entra isso eu acho que é uma característica que eu carrego de sempre assim porque eu mudei muito de área e aí cada vez que você muda numa empresa grande parece outra empresa né você passa a fazer outra coisa com outros interlocutores com outros clientes e eu apliquei a mesma coisa aqui assim então eu percebo que quanto mais parceiros eu tenho assim de ter realmente humildade de falar olha não sei como seguir a partir daqui ou não conheço esse processo porque que globalmente tem que ser feito assim me ajuda com isso aqui então eu entrei por exemplo numa época que era super importante de avaliação de resultado de fechamento de ano que eu entrei em novembro do ano passado então eu peguei todo o fechamento de 2021 caí de paraquedas no fechamento então várias coisas para mim não faziam sentido a gente tinha que seguir o calendário global várias coisas eu não sabia sistemas totalmente diferentes e aí eu comecei a pedir ajuda e criar parcerias tanto com as áreas que suportam a gente ali que são as áreas de RH que trabalham mais com cooperações com folha com processo quanto com os HRPPs globais então pessoas que fazem esse mesmo processo nos outros países e com clientes então o que sempre me ajudou com cliente por exemplo é querer aprender o que o cara faz onde eles estão inseridos qual é o negócio principal deles como eles trabalham de onde vem o resultado o que é importante para aquele cliente então isso me ajuda muito então quando chega para mim uma demanda eu já sei o nível de importância que ela tem eu já sei quem são as pessoas que eu tenho que procurar e se por acaso não der certo o que já aconteceu de não dar certo de eu não conseguir por exemplo rodar uma promoção no mês que tinha que rodar por questão de prazo global de processo global não conseguir dar aumento para a pessoa então já aconteceu inclusive de coisas darem errado só que os meus clientes sabiam que eu tinha feito tudo que era possível então eles não têm essa dúvida e isso eu acho que é muito relação de transparência com eles de falar olha eu não sabia que o processo era esse prazo aqui não consegui fazer nesse prazo o que eu posso fazer para compensar podemos fazer retroativo no mês que vem dar um tipo de bônus específico para essa pessoa não ficar prejudicada de não ter recebido no mês que ela deveria então eu sempre levo uma solução que está ao meu alcance e sempre a sua o que eu não fiz não o que eu não fiz porque eu não queria ter feito mas quais são os limites que fizeram com que eu não conseguisse entregar quais foram os fatores quais foram os motivos então eu acho que parceria faz muita diferença inclusive para RH que o RH ele é tido muito como uma área operacional então é muito difícil que as empresas enxerguem o RH como uma área estratégica como uma área de suporte de fato que impulsione o resultado dos negócios que impulsione crescimento que de fato tem ali um capital proveniente disso e aí faz toda a diferença quando você é um RH que mostra para o cliente que você está ali junto que você quer o resultado que você quer saber o que ele faz e quais são os os alteradores ali de ponteiro então aonde você quer chegar como eu posso te ajudar o que a gente tem que mexer para isso o que a gente tem que entregar para isso então isso me ajuda muito desde sempre ou seja muita comunicação e muito diálogo muita transparência eu acho que como professora eu já te falei isso uma grande qualidade que a Denise tem eu já falei isso até no Instagram os meus melhores alunos tem as maiores orelhas ouvidas porque a Denise ela tem isso de escutar muito está muito aberta a feedback então durante todo o processo do curso eu acredito que você leve isso ou trouxe para o curso deve ter sido algo que é seu que você aprimorou e que está presente em todas as áreas da sua vida mas isso quando você me fala olha eu estabeleço parcerias eu abro a minha comunicação eu sou transparente olha aqui é meu limite aqui eu não estou conseguindo fazer da forma como eu gostaria e aí você tem ou alguém para te ajudar e segurar sua mão e ir com você ou alguém para te falar olha você tem que fazer isso isso e isso siga esse caminho então no aprendizado da língua não é diferente a gente no trabalho ou quando você está aprendendo uma língua nova que é basicamente comunicação que você vai levar para o trabalho no nosso caso aqui não é diferente então eu acho que isso é uma ferramenta sua que te dá enfim te beneficia profissionalmente e que também te levou ao inglês que você tem hoje e que com certeza obviamente todo santo dia você melhora seu inglês com a prática que você tem no trabalho isso não tem dúvida né óbvio que a gente quanto mais prática tem melhor é em qualquer esporte em qualquer arte aprendendo um instrumento musical ou uma língua né isso não tem dúvida nenhuma e com relação a sua confiança eu queria te fazer uma última pergunta tudo isso que você pontuou abala muito a confiança de muitas pessoas as pessoas às vezes elas sentem que pô eu não consegui rodar a promoção no mês porque na hora que eu mandei o e-mail a pessoa não entendeu o que eu escrevi então assim consegue mapear o problema e o problema se está no inglês é algo que parece eu acho muito inatingível assim muito difícil de ser consertado e muito longe e dá esse detachment assim da própria habilidade que a pessoa tem então eu sou muito bom no que eu faço mas aí na hora que chega nessa situação em inglês é a barreira eu congelo eu não sei nem por onde começar para resolver isso assim o que você dá de dica para que essa confiança seja construída ou seja melhorada para que a pessoa não se deixe abalar tanto eu acho que aqui depende muito de qual empresa a pessoa está inserida e de quais são os interlocutores eu acho que tem empresas que tem uma cultura que é muito mais difícil muito mais intolerante a erros ou que é muito mais difícil de estabelecer parcerias pela própria questão cultural pela própria questão de origem dos colaboradores no caso aqui eu estou numa empresa hoje que ela tem uma tolerância maior então eu percebo que as relações elas são mais abertas tem um pouco mais de segurança psicológica nesse sentido eu acho que está aberto a errar porque você vai errar sempre assim até em português às vezes a gente erra em inglês essa incidência é muito maior e eu errei muito e eu ainda erro agora eu estou em licença então nesse momento eu não estou errando mas às vezes eu me corrijo nas reuniões e a pessoa fala estava certo da primeira vez que daí tipo eu me corrijo errado sabe eu falei certo aí eu acho que está errado aí eu me corrijo a pessoa fala you were right e aí assim você segue a vida eu me sinto um emoji de palhaço e é isso e eu ainda agradeço essas pessoas fofas porque tem muita gente que não fala a gente está no final do ano você comentou que você virou aluna ali no final do ano finalzinho de dezembro para começar em janeiro e fevereiro e nessa reta final as pessoas estão com a cabeça em outro mundo em outros objetivos pessoais e tal e é muito comum as pessoas falarem que não tem tempo de estudar inglês você com as portas que foram abertas escancaradas para você por conta do seu inglês enfim óbvio que a gente é sempre bom lembrar competência experiência competência técnica experiência né toda 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 a salada de habilidades ali junto com o inglês o que que você diria para uma pessoa que falasse com você olha eu não tenho tempo de estudar inglês eu vou adiar eu vou deixar para depois e tal diante das oportunidades que você teve o que que você fala para essa pessoa ela só vai assim não perde tempo porque faz muita diferença assim a gente está no final do ano mas ainda tem mais de um mês né tem aí um mês e meio que faz muita diferença num processo evolutivo eu lembro que eu comecei a fazer entrevistas e passar com seis meses de curso né então faz muita diferença esse tempo né então um mês e meio de prática todo dia mesmo que seja pouco né por dia faz toda a diferença e até hoje eu recebo convites para processo seletivo tipo muitos em inglês muitos para posições globais é que eu não estou participando mais né tipo já atingi aqui o objetivo que eu tinha é para agora né então não estou aberta para uma outra posição nesse momento mas até hoje eu recebo por conta do inglês assim então em muitos convites vem escrito que precisa de uma pessoa que tem o inglês e aí acharam meu perfil no LinkedIn por exemplo e que eu dou match com a posição justamente porque porque tem o inglês porque vai ser uma posição com exposição global então até hoje eu recebo se eu tivesse deixado por exemplo eu fui no final do ano né se eu tivesse deixado para 2021 possivelmente eu teria nem feito o curso porque coisas acontecem né quando você deixa para depois você é atropelado por uma série de coisas as coisas mudam né então a sua vida muda suas prioridades mudam muitas vezes você tem ali uma alteração de cenário que não deixa com que você foque naquilo no meu caso por exemplo em 2021 a gente estava discutindo o retorno né então talvez eu não conseguiria dedicar tanto tempo fazendo um curso online então teria feito diferença possivelmente eu não teria entrado no curso ou se eu tivesse entrado eu não teria o inglês pronto quando essa oportunidade surgiu é verdade que eu não teria passado provavelmente no processo seletivo e hoje eu estou numa empresa que eu gosto muito assim a cultura é muito boa as pessoas são muito boas eu acho que que foi muito bom assim foi com certeza um fruto muito positivo do inglês e agora eu corro atrás do espanhol também né porque a gente não para é porque assim também né entrou nossa mas tem espanhol minha diretora faz eu vou aprender espanhol falei nossa essa aí deixa eu te contar a Denise é a Denise mesmo não tem condição já está querendo aprender o terceiro língu acabou de entrar no emprego e já está querendo se comunicar melhor ainda na empresa muito bom muito bom e aqui só para comentar rapidinho porque a gente às vezes posta é aquele aquele de você falando do currículo né do bônus e tal e aí só para quem acompanha a gente talvez não tenha visto isso ainda a gente fez uma um bônus dentro do curso que a Maria Clara aí não sou eu aí é minha partner ela dá todas as dicas de como montar o currículo em inglês mas serve para português também porque não é só o inglês é a parte estratégica né do currículo e a Denise foi a segunda pessoa que fez o bônus e a amiga dela foi a primeira e ela foi a segunda pessoa conseguir um emprego depois dessa dessa mentoria né foi muito legal foi muita diferença gente meu currículo e eu recebi elogios até hoje do meu currículo ele realmente se destaca na pilha de currículos que é o que a Maria Clara fala né você precisa se destacar na pilha e realmente faz diferença e você acaba sendo muito mais valorizada assim a pessoa já vai para te conhecer com uma expectativa diferente e valeu muito a pena assim desde o currículo até a parte financeira né tá bom né tá ótimo tá ótimo e ó só voando daqui para cima e já começa de onde eu estava assim de não ter o inglês para você ver como é importante né como as pessoas te olham de outro jeito por falar inglês porque eu usava zero onde eu estava antes não tinha nenhuma necessidade Denise eu queria te agradecer muito por esse tempo eu sei como sua vida e com né com na licença maternidade é uma vida extremamente corrida sei bem como é que é é between feeds mas queria te agradecer muito eu espero que a sua história possa inspirar outras pessoas nossos seguidores outros gold diggers também que vão assistir o podcast eu vou falar para todo mundo para vir assistir né vou mandar diretamente para eles porque realmente essa história é muito legal é cheio de de verdade e realidade do que que é realmente o aprendizado né a gente perceber que o inglês não está tão bom quanto gostaria daí a gente encara isso e escuta feedback e tenta também ó vou me arriscar vou me jogar aqui no linkedin vou melhorar meu currículo e vou e vou passar pelo processo seletivo de novo e dessa vez né com um pouco mais bem equipado assim e fico muito feliz você sabe que eu e Mara Clara somos grandes torcedoras durante todo esse processo a gente estava aqui torcendo por você enfim cada capítulo cada e-mail era um capítulo é que bom a gente fica muito feliz de ter feito parte aí desse processo e ainda fazer parte né que a gente ainda está aqui sempre do lado de cá com você do lado de lá se comunicando e acompanhando sua trajetória e é isso Denise beijo enorme pra você muito obrigada a gente conversa a gente conversa em off tá bom um beijo vou desligar aqui tá vou desligar aqui o YouTube e o Zoom